Olá, todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, comenta aqui o que vocês acham das previsões dos videntes, né? Nesse vídeo em especial, estamos falando do vidente Carlinhos, ok? Vamos citar também uma outra vidente, né? Que também anunciou, né? Disse que Neymar e Bruno Marquezine irão voltar, mas especificamente estamos falando do vidente Carlinhos. Vocês acreditam nessas previsões? Sim ou não? Comenta aqui. E aproveita também, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui trazemos sempre novidades de Neymar e Bruno Marquezine. E assuntos famosos, head shows, etc. Pessoal, é o seguinte, nós temos colocados aqui alguns vídeos, né? De Neymar e Bruno Marquezine e fica toda aquela torcida para a volta do casal Brumar. Uma vez que venhamos e convenhamos, o Neymar fica muito melhor com a Bruno Marquezine, concordo? Hoje, por sinal, eu estava vendo um vídeo deles aí, né? No qual o Neymar foi convocado, um climazinho tão legal entre os dois, né? Realmente parece que o Neymar fica bem centrado com a Bruno Marquezine. E nesse vídeo aqui, trazemos informações que o vidente Carlinhos disse que Neymar e Bruno Marquezine irão voltar. Sim, eles irão voltar. Para a alegria do pessoal que torce para eles dois. Diz ainda que a Bruna vai perdoar o Neymar, né? Tudo isso que aconteceu, tudo isso que passou. Todas as bobagens que o Neymar acabou fazendo aí, os erros que cometeu com ela. E não só isso. O vidente diz que eles irão se casar. Sim, eles irão se casar. Ele vê um casamento para os dois e, dessa forma, o Neymar sossegaria, largaria as farras. Na verdade, se fosse, né? Deu a entender que iria com ela e que as coisas iriam acalmar para o lado dele. Mas o vidente não é o único que falou isso. Tivemos também uma sensitiva recentemente que disse que o casal vai voltar em agosto desse ano. Caso o contrário, ele não volte em agosto, vão voltar no ano que vem ou no outro ano. Quer dizer, no início do ano que vem ou no início do outro ano. Ou seja, já são dois videntes falando que o casal Brumar irá voltar. Nossa torcida aqui, né? Eu também acho melhor para os... não sei se para os dois. Eu acho que é melhor para o Neymar. Para a Bruna Marquezine, não sei ao certo. Confesso para vocês que eu não sei se seria o melhor para ela. Mas, indiscutivelmente, ela gosta do Neymar, tem um amor por ele, uma vez que eles estão sempre indo e voltando. E pensem bem, galera. Com tantas pessoas à disposição deles, né? Imagina quantos caras bonitões tem para a Bruna Marquezine todo dia, em todos os lugares, redes sociais, inclusive. E imagina quantas gatas, modelos maravilhosos... modelo não é muito bom falar ultimamente. Mas, enfim, maravilhosas tem aí para o Neymar. E o Neymar vira e mexe e volta para ela. Com certeza, eles têm uma conexão muito forte. E eu também acredito numa coisa. Eu acho que uma das razões deles acabarem se separando são as tentações que tem afora, né? Principalmente o Neymar aí. São muitas tentações. Mas eu acho que nenhuma delas vale a Bruna Marquezine. Essa aqui é a minha opinião. Vocês concordam comigo? Então, diz para mim aqui. Hot, eu acredito no vidente. Hot, eu torço para a volta do casal. Vem comigo, comenta e vamos ficar na torcida para a volta do casal Brumar.